A marca Razer acaba de lançar um novo GamePad, o Razer Kishi V2. E isso para um canal de consoles portáteis como esse é muito importante, porque um dos comentários que eu recebo constantemente é não é mais barato comprar um smartphone, um GamePad e montar o seu próprio console portátil? E a resposta é definitivamente sim, você só precisa encontrar o smartphone certo e o GamePad certo. Atualmente eu uso um Poco F3 e um GameSir X2, mas já está a caminho aqui de casa um GameSir X3 que tem um cooler aqui atrás. Vou deixar o link de tudo isso que eu uso aqui embaixo e também estou deixando o link do Razer Kishi V2. O problema é que os produtos da GameSir tem alguns defeitos que eu vou comentar aqui nesse vídeo e o Razer Kishi V1 tinha alguns problemas que parece que foram corrigidos agora. Já vamos falar sobre eles, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Quero começar com uma comparação entre o V1 e o V2. Colocando eles lado a lado dá pra ver que tiveram muitas alterações. Ele parece estar muito mais compacto. Os analógicos parecem agora analógicos de Switch. Os botões de função foram remanejados. A impressão que dá é que todo o formato dele foi repensado. Não sei se ele parece mais uma evolução do V1. Um GamePad quase que completamente novo desenhado do zero. Uma das principais reclamações do V1 é que o smartphone não ficava seguro nele. E nisso a GameSir estava ganhando até então. Eu não tenho o menor medo do meu smartphone cair. Porque essa parte telescópica neles era mole. E a pressão não era tão grande pra segurar ele com tanta segurança como eu tenho aqui. Agora aqui no V2, observando essa foto, dá pra ver que essa parte telescópica é sólida. Mais parecido com o GameSir X2. E isso é o mais importante. Era o que realmente faltava pra transformar o V1 num GamePad melhor. Quanto mais agora o V2, que parece estar melhor em muitos pontos. Uma grande vantagem que o Razer Kish tem sobre o GameSir são os gatilhos analógicos. Isso faz total diferença pra muitos jogos. Não só pra jogos de GameCube, que você pode rodar nesses smartphones. Mas também jogos Android ou Xbox Cloud. Muitos jogos usam a função de gatilho analógico. Que é dependendo da pressão que você aperta, no jogo uma intensidade diferente é acionada. Seja pra acelerar um carro, seja em algum jogo de tiro, seja na intensidade de um chute. O GameSir não tem isso. O gatilho do GameSir não é analógico. É na verdade um gatilho bem ruimzinho, que parece um mouse. Faz até barulho de mouse antigo. E o Razer Kish sempre teve essa vantagem. Gatilhos analógicos. Essas são as specs do aparelho. Tô deixando aqui na tela. Vou passar rapidinho aqui por elas. Ele tem conexão USB-C, mas ele não carrega. Ele não tem bateria. Ele usa a energia do seu aparelho. Essa entrada USB-C atravessa ele e carrega o seu celular enquanto você joga. Ele tem L3R3. Eles divulgam que funciona do Android 9 pra frente. Ele pesa 123 gramas e tem um aplicativo de celular pra você configurar ele. Além disso, esse modelo é universal, enquanto o V1 não era tão universal assim. Alguns celulares não encaixavam nele. E tem uma opção pra iPhone, que no momento tá esgotado. Mas se você entrar no site deles, que tem link aqui na descrição, a versão pra Android tá disponível por 99 dólares. Se você entrar agora no AliExpress, você não vai encontrar essa versão. Só vai encontrar o V1. Normalmente no site oficial é mais barato, mas não parcela. E muitas vezes o envio pro Brasil não se compara ao envio que o AliExpress tem pro Brasil. Que chega muito rápido, direto na sua casa. Com certeza eu vou tentar trazer esse gamepad aqui pro canal, mas eu quero saber as suas percepções. Com essas imagens, teve algo a mais que eu não percebi? Você percebeu? Você já teve um? Quer um? Me conta aqui nos comentários e lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini. E como sempre, eu volto no Instante.